Música Lá no ar mais um Antenados na Geral, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e sempre dizer que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, é a sua presença. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar de um tema de evangelismo, inovação e modernidade nos meios de evangelismo, de evangelização. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é teólogo e filósofo, Armando Ribeiro, seja bem-vindo, pastor Armando. É um prazer estar com todos, a primeira vez eu aqui. Estou muito feliz de a gente estar podendo trocar as nossas ideias em cima de um tema tão importante. Ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Obrigado, obrigado a todos aí. É um prazer voltar aqui e estar junto aos pastores, amigos e espero poder contribuir de alguma forma aí com esse debate. E ele também, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho e Capelão. Capelão, Adriano Rocha, seja bem-vindo, Antenados na Geral. Eu sou o Paz Pablo, amigos debatedores, pastores, obreiros do Santo Evangelho. É você, telespectador, que realmente seja um momento marcado aí por a gente compartilhar aquilo que tem aprendido. E o Senhor vai nos abençoar aí por certo. E ele também, que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor e conferencista, pastor, bispo Hermes Fernandes. Esqueceu de um dado e amigo do Pablo. Ah, esse dado é importante. É muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, dando aqui a nossa modéstia, contribuição, num assunto tão pertinente, tão importante. E estamos aqui também para aprender, e estou certo de que vou aprender bastante. Maravilha, então vamos aprender juntos, né? Quero ler rapidamente a abordagem de hoje. Diz assim, o evangelismo é a missão mais importante da Igreja. Através dela, alcançamos a sociedade no todo. Ao longo dos anos, o antigo modo de se entregar um folheto na rua foi dando lugar a táticas inovadoras e modernas de atuação evangelística. Hoje, vamos falar sobre a inovação e modernidade dos meios evangelísticos. É importante, porque é bem atual mesmo, né? Vocês acham que é necessário novas táticas para que a gente possa alcançar novas pessoas? Porque hoje a gente encontra alguns meios até pragmáticos para tentar alcançar outras pessoas. Mas será que a gente precisa se atualizar? Ou a palavra por si só, ela é suficiente para alcançar o perdido? Ou a gente tem que criar cultos performáticos? Tem que criar estratégias? Teve um dia aqui, teve um irmão que até se vestiu de Shrek, né? Para poder alcançar, não sei qual era a estratégia, mas ele quis alcançar os irmãos, pessoas jovens. Ele quis fazer algo diferente para poder atrair o povo, para tentar, como estratégia. O que vocês acham em relação a essas estratégias inovadoras? É para o bem da igreja? Faz bem a igreja? Ou pode prejudicar a essência da igreja? Olha, eu tenho o seguinte posicionamento. Jesus disse que nos faria pescadores de homens. Pelo menos foi o que ele disse a Pedro quando o chamou. Mas Pedro pescava com rede, não pescava com anzol. E quando você usa rede, você não precisa de isca. Você lança a rede, puxa e o peixe vem. Hoje, há tantas estratégias e algumas tão mirabolantes, que eu acredito que tudo isso tem atentado contra a credibilidade da igreja. Porque as pessoas ficam com o pé atrás. Elas não sabem se o que estamos fazendo é sério, se a gente está realmente expondo toda a verdade ou se há alguma intenção, se há uma iscazinha ali escondida. Eu acredito no evangelismo natural. E o evangelismo natural acontece através do testemunho dos próprios irmãos, da maneira como eles vivem. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta de Cristo. Talvez hoje ele diria, nós somos o panfleto de Cristo, nós somos o outdoor de Cristo. Nós não precisamos de nenhuma outra estratégia, não precisamos de marketing. Eu acho até que Jesus era anti-marketing, porque ele curava o doente e dizia, não conte para ninguém. Hoje, qualquer coisa que aconteça, a gente não só anuncia, mas como a gente o faz com uma boa dose de sensacionalismo. Há muito sensacionalismo na igreja hoje. Então, a pessoa é curada de uma dorzinha de cabeça, e aquilo é anunciado como se dela houvesse sido extraído um tumor no cérebro. Cristo não precisa de nada disso. Basta que vivamos autenticamente o evangelho de Jesus, e isso por si só vai atrair as pessoas. Não à igreja, mas à Cristo. O problema é que hoje nós queremos atrair as pessoas à igreja, aos cultos. Nós não temos interesse de atraí-las à Cristo. É interessante o que o Bispo Hermano está falando sobre esses testemunhos exagerados. Quando vocês exageram no testemunho, eles tentam até para tentar ajudar Deus, mostrar para Deus é poderoso. Testemunho ou é ostentação? É ostentação. Aí o que acontece? Mas se ele exagerar, ele está mentindo, não está falando a verdade. Então, está querendo ajudar Deus através de uma mentira? Essa, digamos assim, heterodoxia, as pessoas têm trazido... Heterodoxia, ao contrário da ortodoxia, né? O que é ortodoxo é aquilo que é natural, é aquilo que o Bispo falou, a forma natural de se pregar. E hoje a coisa está muito heterodoxa, a coisa está muito incrementada. E às vezes as pessoas não estão ali por causa do evangelho ou de Cristo. Jesus falou, esse povo me segue pela comida que perece. O povo não estava ali pela mensagem que Cristo estava pregando. Tanto que lá em João, capítulo 6, quando ele traz uma palavra de confrontamento, ele diz, olha, aquele que não comi da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte para comigo. E ele confronta a religiosidade daquelas pessoas com a palavra que ele trouxe. E eles pensaram, pô, mas como é que eu vou comer carne? Eu, sendo judeu, não como nem carne de porco, como é que eu vou comer carne humana? Eles entraram pelo aspecto da antropofagia, que é o caribalismo. Eles entenderam errado. Eles estavam tanto tempo com Jesus Cristo, mas não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do evangelho, da concordância e de acreditar que ele era o filho de Deus. Jesus foi chamado de Beuzebú, filho do homem, filho de Davi, filho de Abraão. Mas os judeus não reconheciam ele como filho de Deus. Não chamaram ele de filho de Deus. O único que foi reconhecer ele foi o soldado romano quando ele estava morrendo. Falou, verdadeiramente este homem é o filho de Deus, verdadeiramente este homem é o Messias. Então, Jesus, ele traz ali esse confrontamento. E as pessoas hoje é assim. Se você colocar o pão e o peixe, a igreja enche. Se você tirar o pão e o peixe e deixar só Jesus Cristo e a palavra, a igreja está vazia. Então, o meu medo é esse. É quando as estratégias, elas extrapolam, tira Cristo e coloca outro tipo de atração. A questão do marketing, que o bispo falou. O marketing se torna mais forte que a mensagem do evangelho. O marketing é tão forte que ele é capaz de eleger canalhas. É capaz de eleger corruptos. Ele deforma verdadeiramente a característica das pessoas. Então, será que esse marketing excessivo não está deformando o evangelho e trazendo o evangelho que não é o evangelho natural e simples que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram? Então, eu sigo a mesma linha do bispo. Eu tenho muita preocupação com relação às estratégias. Eu lembro sempre, na oração de Jesus Cristo, quando ele dizia ao pai, pedindo ao pai o seguinte, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A relação da igreja dentro da sociedade, ela também é um ator social. Ao mesmo tempo, a gente vive uma condição onde essas representações, cada vez mais, elas estão antagonizadas. O fato de você ser algo se antagoniza ao fato de ser outro algo. Então, cada vez mais, o evangelho, por si só, ele me parece ser, nele, a capacidade de destruir toda e qualquer contra-regra ao próprio evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Não me vem aqui nenhuma contrariedade a algumas estratégias para o evangelismo. Isso é uma coisa. Mas nós estamos vivendo um mundo muito midiático, onde a perspectiva do que é bom é aquilo que impressiona, é aquilo que é diferente diante de tudo aquilo que já foi visto. E o evangelho, por si só, ele teve a sua capacidade de existência em dois mil anos, com todas as perseguições que nós tivemos na história da igreja. E também o evangelho sobreviveu ao mundo, em algum momento na história da igreja, nós podemos dizer isso, e sobreviveu à própria igreja. À própria igreja. Então, me parece que tudo é dentro de um aspecto de sabedoria. Eu me retorno ao livro de Atos quando era claro que, apesar dos milagres que existiam, apesar da palavra que existia, o que você tinha como uma confrontação ao mundo da época era um comportamento, não meramente moral, não estou falando de um comportamento meramente moral, mas um comportamento, aí sim, por que não dizer revolucionário, mas no sentido que o mundo não conhecia. E, quando eu digo que a igreja é um ator social, eu acho que a maior prática da exposição do evangelho é ela ser ímpar e não igual ao que nós já temos aí. Isso é interessante. A única preocupação que nos traz com algumas inovações é esse interesse que o bispo nos apresentou, de muitos quererem apresentar simplesmente a sua igreja, a sua denominação e não o Cristo, o nosso Senhor. Aí a preocupação quanto a isso é porque pode gerar naquele que observa, naquele que ouve o evangelho, a mesma sensação de alguém que quer atraí-lo apenas para a sua igreja, a fim de colocar status naquele ministério, quando alguém estiver pregando o verdadeiro evangelho a fim de levá-los a Cristo, para que tenham uma vida realmente transformada. Eu também não sou contrário a algumas inovações. Eu vi uma galera aí que bota um grupo de pessoas no sinal, né? Aí colocam lá uma frase com alguns cartazes, foi por você, e passa um menino encenando a crucificação, e depois viram aqueles cartazes e atrás colocam, Jesus te ama. É interessante? É muito interessante. Pode causar um impacto naquele pessoal que está ali no trânsito, talvez afobado, preocupado, ansioso, tristonho com alguma circunstância da vida? Pode causar o nome de Cristo, por mais simples a forma que alguém expressa ele, se aquele que ouvir atentar a quem ele é e quem aquele nome pertence, pode ter uma mudança extraordinária de vida. Só que o que me preocupa também é só essa questão. De que forma aquela pessoa está colocando aquela performance ali? O objetivo é colocar ele em foco? É colocar o ministério dele em foco? É colocar a igreja dele em foco? Se é para a glória do Senhor, se é com o objetivo de levar pessoas ao arrependimento, a Cristo, a graça, a cruz e, por fim, a salvação. É interessante que a gente vê hoje em dia muitas estratégias também usando o entretenimento para poder atrair muita gente. E as igrejas que utilizam o entretenimento até são as mais cheias mesmo, atraem muita gente. Eu vejo que o problema é quando o entretenimento se torna o fim do processo, e não Cristo o fim do processo. Será que essas estratégias mirabolantes, inovadoras, têm a ver com o pós-modernismo, uma influência do século XIX e XX? O que a gente pode falar sobre isso? Se é uma estratégia para... Às vezes, o pluralismo, o inclusivismo, o relativismo influenciando a nossa geração, será que isso gera no coração da liderança uma... Surgem essas novas estratégias? Um dos grandes pensadores do pós-modernismo, na verdade, ele discute muito o pós-modernismo, que é o Zygmunt Bauman, e, aliás, o próprio pós-modernismo não consegue ser classificado dentro da filosofia, dentro da sociologia. O pós-modernismo é uma coisa tão volátil que você não consegue classificar. É líquido, né? É o extrato líquido com o qual Bauman diz. Por quê? Evangelho é relação. Não há como é a relação minha com Deus e minha com o outro. E minha comigo mesmo. Um dos grandes problemas, e isso tem sido intensificado, eu vejo as questões quando os pastores conversam comigo sobre isso, é que a igreja evangélica, que outrora era uma igreja que lia bastante a Bíblia, ela se empobreceu da leitura bíblica. Ela se empobreceu da preocupação bíblica. Você tira isso até pela qualidade das canções que estão sendo entoadas nas igrejas hoje e nas rádios evangélicas. É de uma pobreza lírica, assim, de te deixar preocupado com as gerações futuras. Será que não é um problema do próprio Brasil? Sim. Tu vê as bibliotecas aí sofrendo, né? Mas eu acho que é um problema da humanidade. Por quê? O que que... Já vai além. O que que se apresenta no pós-modernismo? E afeta a igreja. Se apresenta algo com o qual a igreja e com o qual a igreja nasce contrária, que se apresenta dentro de um total egoísmo das relações, com o qual você, a minha relação com o outro se dá a partir do momento em que o outro me serve a algo. A partir do momento que esse outro não me serve mais para aquilo que eu preciso, eu fujo, eu sou uma modernidade líquida, eu saio desse processo e vou pular para uma outra ilha, para uma outra tribo, para uma outra relação. A mesma coisa se dá, a gente vê dentro da própria igreja. Por exemplo, o exemplo que você deu, inclusive eu já participei desse negócio do sinal, isso é muito legal. Mas o que vem depois é, e se alguém para o carro e diz assim, olha, eu estou com esse problema, eu queria que você conversasse comigo sobre isso. Na verdade, a gente vê que a igreja de atos dos apóstolos é uma igreja que é sendo aperfeiçoada pelo Senhor e era uma igreja que também procurava aperfeiçoamento. A gente não pode esquecer que essa igreja, 70% das pessoas constituídas dessa igreja não eram de homens, eram de crianças e velhos e mulheres. Eu vou prestar para um break, mas o papo está bom, vamos continuar dando esse assunto do pós-modernismo, acho que é importante demais. Você que está assistindo, gostando, não saia daí, porque o Antenados volta já, já. Antenados na Geral está de volta para o segundo bloco e eu quero incentivar você, nesse momento, a visitar a nossa página no Facebook. Entra lá, Antenados, você vai ter os recortes dos melhores momentos para você compartilhar, curtir, participar, comentar também, queremos ouvir o seu comentário. Você pode entrar também no nosso canal no YouTube, onde colocamos todos os programas para você rever e compartilhar com seus amigos, com a sua família, lembrando que a sua participação é muito importante. Queremos que você comente, queremos ouvir a sua opinião. Lembrando que o telefone da Boas Novas está aí, embaixo da sua telinha, para você ligar, enviar mensagem, gravar vídeo no WhatsApp, enviar perguntas, enviar temas para que a gente possa debater aqui no Antenados na Geral. Muito bem, continuando ao assunto do primeiro bloco, falando sobre essa influência pós-modernismo, o pós-modernismo que está influenciando muito a Igreja e até relativizando a palavra em alguns aspectos. Vocês acham que a gente deve continuar com essa estratégia para poder alcançar pessoas ou voltar ao Evangelho, somente à palavra e por si só? Eu lembro que eu estava lendo um livro dos puritanos, disse que eles pregavam e de maneira que nem se mexia, nem mexia os braços para não ter nenhum impacto corporal, emocional, para que a própria palavra por si só tenha o seu efeito. Porque às vezes a pessoa está impactada com a performance do pregador, com a maneira de falar, com a persuasão, e aí ele ganha, mas não ganha. Ele ganha para ele, mas não ganha para Cristo. Aí pode ser uma falsa conversão? A presença de palco. Tem uma frase que alguns dão a Agostino, outros dão a Calvino, não sei, diz que pregue o Evangelho e, se necessário for, fale. Tem aquela questão do... Que é a vida, né? O bispo também citou a questão do testemunho, dar o testemunho. Paulo, ele passava ali e até o próprio demônio que estava naquela menina de GF, ele falou, esses homens são servos do Deus Altíssimo. As estratégias são importantes, são importantes. Agora, como eu falei, eu sou um pouquinho tradicionalista. Eu vejo igrejas, por exemplo, que fazem o culto das torcidas, cada um vem com a camisa do futebol e traz um amigo também que não seja evangélico, a camisa do time dele. Eu, particularmente, acho isso aí um pouco temeroso, né? Mas, amém. A nossa igreja tem uma estratégia de evangelizar na fila do presídio ali em Jericenó. Nós vamos para Bangu, deve ter mais ou menos naquela fila umas 3 mil pessoas. Às vezes, chegou muito cedo e nós chegamos lá cedo, montamos uma barraca com oração e fazemos um culto ali de louvor. As pessoas vêm, pedem abraço, pedem oração. E oramos também pelas pessoas que estão ali, os profissionais que estão trabalhando. E vamos ali, é uma estratégia. Acho que é a igreja saindo daquela posição, daquela oração. O Senhor manda as pessoas para se converterem. Não. Jesus disse, ide. Jesus não falou para mandar, falou para ide. Então, nós vamos a esse espaço. E ali estamos evangelizando de forma tradicional o Cristo, a Palavra. Como a Assembleia de Deus, nós cantamos o Hino da Água, o pessoal gosta. E aí, é uma estratégia válida. A do sinal também, eu acho que é válida. Mas, como eu falei, eu tenho medo desses exageros, quando há essas questões das pessoas colocarem. Por quê? Porque se tirar a atração, as pessoas não vão mais. Então, o que é que elas estão indo ali? Por causa de Cristo ou estão indo ali por causa da atração? A gente pode comentar também, nessa geração, fruto desse evangelismo falho, a geração de cristão que estão sendo geradas aí. A qualidade deles. A qualidade. Perdão, pode falar disso. Sim, pode prosseguir. Só para concluir, e aí cai naquela... A grande comissão é pregar e discipular. E o discipulamento hoje, ele está sendo negligenciado em troca de entretenimento, em troca de lazer. Alguns pastores dizem assim, não, jovens não gostam de Bíblia, jovens não gostam de ler Bíblia, Bíblia é um livro chato, a Bíblia é um livro que os jovens não gostam, os jovens hoje são muito dinâmicos, então você tem que dar entretenimento para eles, você tem que dar dinâmica, o culto tem que ser muito dinâmico, muito versátil, porque ficar só na palavra, eles não vão... Só que esses mesmos jovens estudam física, estudam química, estudam filosofia, estudam sociologia, que também são chatas, são matérias chatas, acho que mais chatas do que a Bíblia, né? É isso? Eu acho que a grande estratégia, senhores, é ir ao encontro, Felipe estava em São Maria, gozando da unanimidade, coisa assim, inédita, só dois homens na Bíblia alcançaram unanimidade na cidade, Jonas, e ficou deprimido, e Felipe, enquanto Felipe estava vivendo no auge, no ápice da sua popularidade, o senhor o tira de lá, o coloca no deserto, ele vem passando uma carruagem e o Espírito diz, ajunta-te a esta carruagem, só que a carruagem estava em movimento, para você se aparelhar a uma carruagem em movimento, você também tem que estar em movimento. A gente lida com a sociedade como se ela fosse uma coisa estática, ela está em constante movimento, ela está em evolução. Hoje, a gente está usando uma abordagem, não é estratégia, a questão não é de estratégia, é de abordagem. Nós estamos usando uma abordagem evangelística usada há 500 anos, só que desde a reforma para cá, a humanidade caminhou, a humanidade evoluiu, é uma carruagem que não para. Quando Felipe se aparelha a carruagem, o Espírito faz com que ele olhe no interior dela e verifique que quem lá estava, estava lendo. Lendo o quê? Lendo uma porção do livro de Isaías. E Felipe pergunta, você entende o que lê? E o eunuco diz, como eu vou entender se ninguém me explica? Então, sobe, veja, sobe. Nós não queremos subir. A gente quer se manter dentro da nossa zona de conforto. A gente não quer ir ao encontro das perguntas. A gente tem medo das perguntas. A gente diz ao mundo, ó, Jesus é a resposta. Para qual pergunta? A gente não sabe que perguntas a sociedade está fazendo hoje. Então, eu vejo pregadores, por exemplo, na época agora que se comemora, 499 anos de Reforma Protestante, falando sobre a indulgência, como se ela ainda fosse cobrada hoje. A indulgência é coisa do passado. Hoje a gente está lidando com questões muito mais urgentes do que cobrança de urgência. Só que nós não lemos jornais. O Moody dizia que todo pregador deveria subir ao público com uma bíblia na mão e um jornal na outra. Então, o que está sendo falado? Os pastores precisam estar mais presentes nas redes sociais. E não é para fazer marketing dos seus cursos, das suas igrejas. É para saber o que está rolando. Quais são as questões do momento. Aí sim, a gente vai buscar na bíblia quais são as respostas. Pedro diz que nós temos que estar preparados para qualquer um que nos peça a razão da nossa esperança. Só que a gente já chega respondendo antes que a pessoa nos peça. Deixa eu só botar uma colocação que eu falei assim. A bíblia é chata na visão deles, está bem? É claro, né? Porque às vezes a gente fala aqui muito rápido. Você falou que a filosofia é chata também, mas eu te pergunto. Até que o filósofo aqui é chata. Não! A matemática pode ser chata. Toda a matéria na ótica é daquele que interpreta como chata. Para mim, a bíblia é maravilhosa. Como eu também gosto de matemática, eu gosto de história, que é uma matéria que todo mundo diz que é chata, decoreba. Gosto de geografia, sempre tirei boas notas. Agora, tem matérias que a gente associa com uma matéria que não gosta. Então, a bíblia, pelo amor de Deus, telespectador, a bíblia não é chata. Na minha ótica, é uma bênção, é linda. Maravilhosa a palavra de Deus. O bispo ele falou uma coisa interessante ali sobre o ser, né? Acho que a maior estratégia evangelística é o ser. O ser de Deus. O ser atualizado no sentido de... Para poder alcançar, né? Contextualizado. Está mais... Tem mais a ver e alcança mais pessoas do que um evento em si isolado, numa determinada data. É mais uma vida sendo vivida. E tem uma questão, e isso é uma herança da reforma, que eu acho positiva nesse campo, que é o fato do sacerdócio universal do crente. O que que... Ao mesmo tempo, e a gente vê isso pelo tipo de oração que as pessoas... Não estou fazendo críticas às orações, eu estou fazendo uma análise sobre elas. Boa parte das nossas orações, que eu vejo das orações, são orações referentes a elas mesmas. O meu trabalho, o meu casamento, as minhas coisas. Quando, na verdade, a igreja já orou pela transformação de um país, ela já orou pela paz no mundo, ela já orou pela conversão de pessoas. E, quando eu me refiro ao sacerdócio universal do crente, eu estou dizendo a individualidade do cristão, que ele está aonde, às vezes, o pastor não vai estar. Ou seja, existem pessoas a serem evangelizadas no seu trabalho, nas suas relações, Existem pessoas isoladas no meio de tantas outras. E você consegue, através do Espírito de Deus, ele te indica pessoas com as quais você pode assentar com elas e, aos poucos, chegar aonde deve chegar, que aí, sim, é a abertura que se dá para o evangelho. O meu pai e minha mãe, a conversão deles não se deu por um grande trabalho de uma igreja, se deu por alguém que bateu a porta, eu gostaria que vocês fossem lá, vamos conversar um pouco, e, a partir daí, as coisas foram acontecendo. Então, esse processo é um processo que a gente precisa também estar reverberando, estar repensando. O que tipo de cristão somos hoje? Qual a perspectiva de convivência cristã e qual a perspectiva de que tipo de evangelho nós estamos nos adaptando e querendo hoje? Eu não sei se é uma influência do nosso século, essa coisa da tecnologia, aperta, entra, tudo acontece, é muito rápido, porque também as pessoas têm essa coisa de querer ganhar rápido, essa fome, essa ansiedade para poder ganhar a multidão. E, na verdade, é um processo, né? Que a gente tem que ter paciência. Porque o discipulado é o Talmudim, acho que o termo original do Talmudim é o discipulador na frente e vem o discípulo atrás sujando com a poeira do caminho do discipulador. Ou seja, é uma estrada, é uma caminhada, é uma história, é um testemunho, é uma vida sendo vivida. Então, acho que a gente está muito ansioso também. Essa semana eu tive uma surpresa de uma vizinha, que ela está há 10 anos, mora do lado da igreja, ela é sozinha, e eu conversei com ela algumas vezes, e ela falou, não, eu sou esotérica. Ela fez a casa dela em forma de triângulo para fazer uma pirâmide natural no quintal dela, e ela é vegetariana, tal, tal. E aí, essa semana, eu passei por ela, encontrei ela e ela chegou a par de senhor, pastor. Eu tomei um susto. Eu falei, é evangeliquez ou nasceu de novo? Aí ela falou assim, eu falei assim, a parte do senhor, minha amada. Ela falou, amém. Aí, quando foi domingo agora, ela foi para a escola dominical da nossa igreja. Eu já tinha convidado ela. Sabe como é que ela ouvia a palavra? A casa, ela falou que o trabalho que ela mais gostava, os crentes aí têm que aprender. Ela é a escola dominical, o muro que divide a igreja, ela ficava varrendo o quintal dela, e ouvindo todos os domingos a escola dominical. Todos os domingos. Então, de forma indireta, ela estava sendo evangelizada, aquilo que o pastor falou, da questão de cada cristão exercer um sacerdócio universal, e ela foi alcançada. E eu sem saber, eu nunca tive essa intenção de evangelizá-la, até respeitava esse aspecto ali, mas ela indiretamente ouvia a palavra e foi alcançada. Isso é interessante, porque o fato da igreja ter que ir ao perdido pecador, isso é claro, isso é necessário e é vital. A gente puja um, vai dizer, a igreja não tem que convidar o pecador para vir até ela, ela tem que ir até o pecador. Esse fato da gente ir evangelizar, isso é muito importante. E eu faço parte daquele grupo de evangelismo que a gente bate na porta de casa, como eu moro ali na Praça Seca, somos rodeados de comunidades que estão vivendo um momento muito, muito difícil pela criminalidade. A gente sobe a comunidade, conversa com a galera lá. E eu acho muito importante essa questão do discipulado, porque isso é o que vai modificar realmente a vida do camarada. Eu não estou aqui talvez discriminando aquele camarada que dá um folheto em si. Eu sempre também participo dando folheto, mas a minha intenção é dar o folheto e atrair aquela pessoa apenas para me dar uns 5, 6 minutos para me explicar o que está naquele folheto. Porque às vezes nessa nossa correria, essa vontade de que as coisas aconteçam assim da noite por dia, a pessoa se interessa em dar um folheto e sair dali diretamente. Eu já vi casos já de um dos meninos que participam com a gente. Ele dá o folheto, o rapazinho que receber o folheto, olhar para ele assim, olhar para o folheto e ele, tá, poxa, Deus te abençoe e sair saindo. E aquele menino ficar olhando para o folheto e eu vindo atrás, parar, você quer saber alguma coisa? Ele, Renan, é que eu li aqui a verdade que liberta, do que se trata isso aqui? Me libertar de quê? Aonde eu estou preso? Então, essa importância de dar um tempo, de conversar, de bater a porta, porque realmente é necessário fazer o evangelismo, é necessário, de acordo talvez com cada classe, a idade, o local, ter uma estratégia bem trabalhada, mas o objetivo é criar naquela pessoa um momento para ensinar o evangelho a ela. É fundamental isso, a ortopraxia, porque às vezes o evangelho fica muito acadêmico, muito idealista, né? Só falando, 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 a gente tem que ir para a rua mesmo, trazer visibilidade aos invisíveis, dar voz aos que não têm voz, é a prática, né? Vamos para um break mais uma vez, e você que está gostando, sendo muito edificado, o saia, né? Porque o Antenados volta já, já. Antenados na geral, está de volta, e é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero incentivar você a entrar no nosso site, www.boasnovas.tv. Ali temos todas as programações, ali temos uma oportunidade. Você pode também ser um semeador, manter esse programa de pé, abençoando muitas vidas. Hoje estamos nos 27 estados, é muita gente participando e vendo Boas Novas, Antenados na geral. Mosquitinho aqui, se é o cara que espiritualiza tudo, Satanás, já chama de diabo, porque tem uns que espiritualiza tudo. Vem mandar, vem mandar. Vem mandar, vem mandar. Teve um cara que comeu um amendoim, engasgou e diz, o diabo do amendoim tentou me matar agora. Eu assisti o cara na televisão, o pastor pregando, aí espirrou. Quando ele acaba de espirrar, ele está amarrado, diabo. Aí eu amarrei o diabo porque ele estava querendo enviar uma gripe para mim, eu tive que amarrar logo no espirro. Agora isso aí dá um gancho para uma questão interessante, pastor Pablo. Porque às vezes a gente oferece respostas às pessoas muito simplistas. A gente adora espiritualizar tudo, porque a gente sabe que o nosso povo já é um povo muito místico. Então, quando você diz que qualquer mal que ocorra é atribuído a forças demoníacas e tal, é uma maneira de você fisgar a atenção daquela pessoa. Pelo medo também, você atrai a pessoa. Exatamente. Mas a gente sabe que as questões são muito mais complexas do que isso. E o Evangelho oferece respostas. Como eu estava dizendo na minha última fala, estratégia tem a sua importância, mas eu acho que nós deveríamos nos preocupar mais com a abordagem do que propriamente com a estratégia. Por exemplo, no caso do Eunuco, evangelizado lá por Felipe. Naquela época, praticamente, todo o Eunuco era um homossexual. Você não vê Felipe tocando em questões morais com aquele homem. Eis a água, o que me impede de ser batizado? Desce, foi lá e batizou. A gente parece que a gente está burocratizando o processo. A gente diz, aquele ali não serve, porque aquele tem um jeito assim, assim, assim. Aquela ali tem uma história pregressa, assim, assim, assim. Quem é que não serve para o Evangelho? Hoje eu vi até um meme interessante na internet. Alguém colocou o seguinte, quando questionaram, Você come com os pecadores? Alguém questionou Jesus. Aí Jesus, no meme, respondia, Porque se eu não começo com pecadores, o meu jejum não seria de 40 dias, seria de 33 anos. Porque quem não é pecador? Então, quem é que não precisa do Evangelho? Agora, você vai pregar para alguém com que abordagem? Você já reparou que Jesus nunca repetia abordagem? Por exemplo, para o Nicodemos, ele disse, você tem que nascer de novo. Para a mulher samaritana? Para a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Para o Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém posar em sua casa. Para quantos ele disse, vai e não peques mais? Só para um. Não para dois. Só para um, para dois. Para aquele cego também. Para dois. Mas hoje, o que a gente fez? A gente pegou esse vai e não peques mais e transformou em uma abordagem única. Não tem que ser assim. Por exemplo, quantos apelos evangelísticos, e você sabe, você que está lendo os puritanos, que apelo é coisa nova. Apelo começa com Charles Finney para cá. Antes, na história da igreja, nunca houve apelo. Surgiu recente, de 200 anos para cá. Mas, quantas vezes você ouviu um apelo evangelístico, terminando com quantos gostariam de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Como se essa fosse a fórmula mágica. Não há fórmula mágica. Quer dizer, para cada pessoa, é um sujeito. Tem a sua subjetividade. Deus vai agir de acordo com os anseios daquele sujeito. Mas, se eu não sei ouvi-lo, eu não sei identificar quais são os seus anseios. Rubem Alves, ele tem uma fala interessante. Ele diz que, na nossa era, todos se preocupam em falar bonito, poucos se preocupam em ouvir bonito. Quando a gente aprender a ouvir, a gente vai aprender a falar. E, quando a gente aprender a falar, a gente vai recorrer a abordagens que vão de encontro aos anseios do indivíduo. Muito boa a argumentação, a abordagem. E como é que a gente pode fazer para encarar o evangelismo de hoje? Como é que a gente deve fazer? Se igualar a essas estratégias ou continuar mesmo a viver a vida? Porque viver a vida é a melhor estratégia do evangelismo. É a carta sendo vivida, é um testemunho. É uma vida com testemunho, onde a pessoa olha para a gente e encontra um testemunho irrepreensível. É se tornar atraente, não em razão daquilo que eu tenho, mas se tornar atraente em relação da semelhança que eu tenho a Cristo. Porque, às vezes, a pessoa... Não, Deus está me abençoando, fui curado. Olha, minha família foi restaurada usando mais um argumento das bênçãos de Deus do que o próprio argumento da imagem e semelhança dele em relação a Cristo, o testemunho vivo. Preste atenção, assim, olha o país que nós vivemos. O Brasil, Brasil. Ele é o maior país católico do mundo. Ele é o segundo maior país protestante do mundo. Ele é o maior país de religiões afro do mundo. E é o segundo maior país de religião oriental. No Ocidente, ele é o maior. Então, eu bato nessa tecla e corroboro com o que o pastor colocou, existe uma questão grave nas igrejas evangélicas hoje. Ao mesmo tempo que nós somos abertos para o novo, nós não estamos abertos para ouvir o que o outro tem a dizer. Nós já rotulamos, aquele é um pecador, eu não tenho relação com ele, eu canso de ouvir pessoas dizendo assim, ah, no meu trabalho só tem espíritas. Como se fosse ruim. Como se fosse uma oportunidade ruim. E assim, ora, conviva em amor com essas pessoas. Eu não estou traduzindo aqui uma linguagem de aceitação, de descaracterização da sua fé. Eu estou dizendo que o Evangelho, ele nasce como uma religião de relacionamento. não há como você negar que você só pode pregar Jesus Cristo estando ao lado do outro. Não é à toa que Jesus Cristo adverte, ou pelo menos, na verdade, não adverte, mas consola, dizendo assim, onde dois ou mais estiverem em meu nome, lá eu vou estar com vocês. Porque essa implicação, ela é muito importante. E aí, voltando lá àquela questão que você falou com relação à pós-modernidade, as pessoas estão próximas, mas distantes. E a igreja está assim com ela mesma. Eu vou dar uma dica a você, irmão de uma igreja, guardado, claro, as devidas proporções e fazer isso de uma forma bastante ordenada, com ordem. Abrace um visitante. Receba. Como nossas igrejas recebem visitantes? Como você recebe uma pessoa que nunca entrou numa igreja e naquele dia ela entrou? Qual era a grande preocupação de Tiago na sua carta? Logo de cara, uma das grandes preocupações de Tiago. Olha só, vocês que já estão acostumados, vocês que têm posse, dá lugar para quem está vindo aqui primeiro. Dá oportunidade a essas pessoas se sentirem, sabe, que bem o que está faltando hoje é que as pessoas estão com casamentos destruídos, estão com a relação de trabalho completamente destruída também, em muitos desses casos. Nós temos cada vez mais um crescimento de suicídios, inclusive de pastores. Inclusive de pastores. E este vazio, claro que Deus vai cobrir, mas Ele quer cobrir conosco. Conosco. E aí a estratégia, eu deixo para você, qual a grande estratégia do Evangelho? Você. É, isso também. Você é interessante. Deus quer ser amado e servido na imagem e semelhança, homens e mulheres. Essa é a maior estratégia do Evangelho. Eu acredito que o grande dever da Igreja é amar. Não é converter ninguém. Conversão é da competência do Espírito Santo. Eu tenho que amar. Eu até trocaria o termo evangelização por um termo usado pelo BOF, amorização. A gente precisa amar e sem segundas intenções. principalmente a nossa classe, pastores. Todo mundo que a gente encontra, a gente enxerga como um potencial membro da Igreja. Um potencial cliente da Igreja. A gente tem que parar com isso. E amar aquela pessoa independente de qualquer coisa. Trabalho social da Igreja. A Reina faz um trabalho no lixão. Nós atendemos lá dezenas e dezenas de famílias que nós adotamos. E todos os meses distribuímos cestas básicas para essas famílias. Na última vez agora, foram 83 famílias. Já teve vez de mais de 100 famílias. Quando eu comecei o trabalho lá, muita gente ficou com o pé atrás achando que aquilo era uma coisa proselitista. Esse cara está para abrir igreja aqui. Ou então tem alguma coisa política no meio. Custou para eu convencer que não havia uma segunda intenção. Nem de abrir igreja, nem de fazer política. É amar por amar. Então, quando a pessoa se sente amada sem ser cortejada, esse cara não vai me evangelizar. Ele simplesmente me ama. Ele não vai me dar um folheto, não vai ficar em cima de mim. Porque tem crente que eu vou te contar. É chato ou nildo? Assim como tem aquele muçulmano xiita, tem o crente chato. Que a cada três palavras, dois versos bíblicos. O cara fala de Bíblia o dia todo. Ninguém suporta. Nem eu suporto. Sinceramente. E não expõe nenhum. Eu tenho, assim, muita reserva. Quando eu estou num ambiente que eu vejo que tem lá uma meia dúzia de crente, eu fico um pé atrás. Eu primeiro observo. Porque eu sei que o cara vai disparar a metralhadora de versículo e de dar aqueles clichês. E eu estou fora disso. A gente tem que passar por um processo de higienização do nosso linguajar. Como dizia o Bonhoeffer, a gente precisa de um cristianismo mais secularizado, nesse sentido. Da comunicação. Falar aquilo que as pessoas entendem. Parar com essa coisa de varão, varoa, de vareta. e usar uma linguagem que o homem comum entenda. Esse negócio de varão. Vamos economizar nos aleluia, nos améns. Esse negócio de varão, o cara estava numa van, aí o cobrador, acho que era evangélico, aí o cara, sei o que, falou, pô, varão, calma aí, varão. Aí o cara estava com raiva, acho que do lugar, ele falou, que varão, rapaz, não sou varão, não, meu irmão. Eu sou trabalhador, que varão, caramba, meu irmão. Não, rapaz, nem isso, não. O cara, não, já entrou numa problemática ali. Não, e varão, dependendo da cultura, o pessoal, até mesmo tempo. E a questão aí do que os pastores estavam falando, o evangelho está lá em atos apóstolos, relacionamento, relacionamento discipulador. Acho que algumas igrejas têm voltado esse aspecto, né? Nós temos um trabalho de pequenos grupos também, estamos implementando, que é isso, é através do relacionamento, porque as pessoas precisam disso. O pastor falou, as pessoas chegam na igreja, eu falo lá na igreja, irmão, qualquer pessoa que entrar aqui na igreja, visitante, ela é a pessoa mais importante aqui nessa noite. Temos que falar com ela, temos que cumprimentar ela, temos que tratá-la bem. Ela deixou a casa dela para vir na nossa casa e você tem que tratá-la com todo carinho, entendeu? Respeitando aquele espaço dela, sem ser chato, sem constranger ela, mas dar a liberdade a ela de ter ali a ação. Teve um rapaz que foi no nosso pequeno grupo, ele falou, eu falei, ó, senta aqui, ele falou, não quero sentar, eu falei, pode ficar em pé. Falei, vem lanchar, vem lanchar. Você já fez a sua vontade. Isso, ele falou, no final teve um lanche, ele falou, pô, vamos lanchar, come a cubo, ele falou, não, não quero lanchar não, pastor, meu querido, aqui você fica à vontade, não quer lanchar no lanche, não quer sentar. Então, mas tem gente que quer constranger, quer ganhar, como diz o pastor, de forma chata. Chato. 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 Vou para um break, mas... Coitado Chita. Coitado Chita, né? Falando sobre relacionamento, eu lembrei até de uma frase do Frei Beto, que ele diz que ateísmo militante é quando você profana o templo do Deus vivo, que é o próximo. Ele falou, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, é onde Deus habita, no próximo. Aí ele falando que prefere mais ter relacionamento do que com um ateu, que ama o próximo, do que com um religioso, que o oprime. O incrível que pareça, tem ateus hoje que estão mais espirituais do que muitos cristãos. Que precede o Leonardo Karnal, o Leandro Karnal. O Mia Couto, o Mia Couto trouxe uma palestra uma vez, tão espiritual, que a pessoa pergunta, mas vem cá, você não é ateu? Ele diz assim, eu sou ateu, mas eu sou ateu não praticante. Vamos para um break, vamos para um break, o papo está muito bom, muito edificante, muito elevado também. Isso aqui é para abençoar a sua vida. Não saia, porque tem mais um bloco, Antenados, volta já, já. Antenados, na geral, está de volta para o quarto e último bloco, e é sempre bom ter você aqui, na tela da Boas Novas. Para finalizar o bloco de hoje, que ainda tem muito papo, mas vamos finalizar com mais uma pergunta. Pastores, baseado em tudo aquilo que a gente falou nos últimos blocos, o evangelho deve se adequar a contextos socioculturais e econômicos? Falando de evangelismo, o que vocês acham? Como é que a gente deve aplicar essa contextualização? Como é que a gente deve fazer essa fusão de forma que a gente não corrompa os nossos princípios? Aquele lance da graça da garça, né? A gente se envolver, mas sem se corromper. O que vocês acham em relação a essa pergunta? Com certeza. Acho que o evangelho, ele não, Jesus falou, não vos peço que estirei do mundo, mas livrai-o do mal. A igreja tem que estar contextualizada com a sociedade, dentro dos aspectos que não ferem a fé. Então, essa questão sociocultural, questão do envolvimento da igreja dentro da comunidade. Tem uma frase que disseram assim, a importância da sua igreja vai ser medida no dia que ela fechar e aquela comunidade que estiver em volta dela sentir falta. Pô, a igreja fechou, e agora? O que vai ser da gente? Daquele projeto, né? Então, a nossa igreja teve uma época que nós fizemos um curso de cuidadores de idosos. E esse curso, né, 80% não eram evangélicos. A própria médica que vinha ministrar o curso não era evangélica e ela era ateia, né? E hoje eu tenho até ela no Facebook. E esse trabalho de abrir o espaço da igreja, que a igreja tem muito espaço físico ocioso, a igreja tem muitas salas que às vezes só usa no domingo. E tem que usar essa estratégia de trazer a comunidade para dentro, artesanato, esporte. E essa é uma estratégia legal. E aproveitar o momento ali para também passar o evangelho. Então, depois nós fizemos um culto ecumênico em ações de graça, por aquele curso, as pessoas se formaram. E, graças a Deus, através dessa ação social, foi um convênio que fizemos com a UERJ e com o Ministério do Trabalho na época. Formamos ali aproximadamente 50 cuidadores de idosos. Inclusive, até agora está tramitando, não sei se já foi aprovada uma lei reconhecendo a profissão de cuidadores de idosos. E foi uma estratégia interessante e importante. Acho que a igreja tem que atentar para isso também. E como que a igreja deve entrar na sociedade, sendo que ela tem que se adaptar às vezes a algumas regras morais. Mas quando a regra moral fere o princípio cristão, como é que a gente deve lidar? Porque um pastor chegou aqui e disse que foi evangelizar uma tribo e lá a mulher estava de topless, que para a gente é topless, normal. E ela diz que, não sei quem foi, se foi a missionária, é o missionário que pediu para ela cobrir as partes. E ela foi e colocou e foi para casa. Quando chegou em casa, tomou um sacode do marido. porque naquela tribo, lá naquela região, quem coloca o sutiã, o tampa, era símbolo de prostituição. Era o contrário. E aí, ele, missionário, pediu para a mulher botar, vestir, só que lá naquela tribo, a moral era outra, a regra era outra. É um dos grandes problemas que a missiologia trabalha e se dedica. Eu não sei se essa história é uma verdade, mas mesmo que ela não seja uma verdade, ela é adequada, então passa a ser uma metáfora. Mas dizem que, num certo momento, houve um processo de missiológico junto à África, na região do Congo, e começaram a tratar e falar do Evangelho. Falar do Evangelho e não necessariamente usar a Bíblia, contar a história do Evangelho e contar o sacrifício de Jesus. E realmente, agora eu não me lembro se ela é uma, se o fato aconteceu mesmo, eu não estou me lembrando se isso aconteceu efetivamente, mas a história é importante. E, num certo momento, a pessoa de Judas foi valorada em relação à pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque aquela tribo, ela dava, ela considerava a traição como um ato positivo. Então, nesse momento, Judas passa a ser o ícone dentro de uma linguagem cujo o ícone deveria ser Jesus. Então, assim, quando a gente fala do Evangelho se adequar, eu entendo que o Evangelho é adequado a partir do momento que ele vem de Deus para o mundo. Esse processo, eu acho que eu compreendo assim. Por outro lado, ele também nunca será adequado, porque o mundo nunca o aceitará na formatação como ele vem para o mundo hoje dentro dos seus valores. deles. Então, dentro dessa esfera, quando houve, e aí trago de novo essa questão das missões na virada do século, do século XIX e século XX, havia uma ideia de que o mundo todo seria cristianizado. E o que se, no processo evangelístico, o que se carregou junto com isso para dentro de religiões que não eram ocidentais, era o ocidentalismo. E é uma coisa que a gente tem que sempre levantar e reperceber. O cristianismo como religião, digamos assim, ele é uma religião oriental. Quando você carrega o teu ocidentalismo para dentro de regiões com as quais elas não têm essa relação com o teu costume, com as tuas regras, com a tua forma de vida, ela acaba sendo agressiva. Então, o evangelho, ele tem que sobrepor a elementos morais como esse que você colocou, porque, na verdade, é a grande questão. Onde estava o elemento de maldade naquela relação? A ética não muda, mas a moral, ela pode afluxar. Porque aquela mulher que estava sem, estava com os seis amostras, ela não estava se entregando para a pessoa, ela simplesmente é assim. Agora, por que que teve que colocar, é uma pergunta, por que que teve que tampar os seis? Porque... A visão subjetiva do missionário era que, de seios abertos, era uma espécie de sensualidade. Sensualidade, mas aí... Deveria estar atiçando, era aí. Exatamente. Então, assim, agora, existem tribos, todos sabemos que existiam tradições onde o chefe de tribo dava suas filhas ao visitante, se ele quisesse. Aí, é uma outra questão, o compão, você tem que tomar... O extremismo, né? Sim, o extremismo. É culturalmente dele. Mas eu acho que tem cultura, que o evangelho, ele não vai corroborar com aquilo ali. Porque Paulo, na Grécia, quando ele fala em Corinto, ele fala que alguns tinham relação com a mulher do pai dele, e era cultural. É cultural. Era cultural. E aí, Paulo vai, então, essa questão que o evangelho transcultural, e que a gente não deve mexer na cultura, é subjetivo, porque tem culturas que elas... Por exemplo, a bigamia, a poligamia, vai contra os princípios cristais. Então, cabe a nós trazer um doutrinamento. Agora, essa questão de roupa, de brinco, de edumentares culturais, eu acho que não cabe a nós. A gente tem dois minutinhos, queria... A minha preocupação é com o pré-evangelismo. Saindo um pouquinho do assunto, mas só para eu completar o que está no meu coração, Felipe chega em Samaria e consegue um sucesso sem precedentes na história, a não ser no Velho Testamento com Jonas. Toda Samaria se volta para Cristo através de Felipe. Confirmando o que Jesus havia dito aos discípulos. Vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer obras maiores. Mas houve um processo que eu chamaria de pré-evangelismo. Antes de você lançar a semente, você tem que arar a terra. Você encontra Jesus, por exemplo, chegando em uma aldeia samaritana e sendo rechaçado pela população e dois dos seus discípulos sugerindo ao Senhor que tal orarmos para que desça fogo do céu. E Jesus disse, não, eu não vim aqui para condenar ninguém, eu vim salvar. Depois Jesus me sai com uma parábola onde o mocinho da parábola era um samaritano. Depois Jesus é flagrado conversando, altos papos com uma mulher de vida duvidosa, samaritana. Depois Jesus elogia um dos dez leprosos, o único que volta para agradecer, samaritano. Jesus estava preparando o caminho para Felipe. quem poderia me garantir que quando Felipe chegou a Samaria, ele não encontrou ali aquele leproso que foi curado, aquela mulher do poço de Jacó. Ou no mínimo as histórias sendo propagadas sobre essa relação. Ou no mínimo as histórias. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar hoje em abrir essas valas, esses sulcos na terra, arar a terra, para que quando a semente for lançada, ela possa germinar. E isso a gente faz através do nosso comportamento, através de uma postura idônea, compassiva e amorosa. Maravilha. Tem cinco segundos. Deixa uma palavra aí para o nosso telespectador. Nós estamos terminando e eu queria deixar para você, telespectador, você envolvido na área do evangelismo, o assunto hoje foi tratado a respeito disso. Deixo um recado de Deus para você. Orem. Nós somos enviados. Então busque naquele que nos enviou, porque com certeza ele tem poder para através de você arrastar multidões ao santo evangelho. Pastores, agradeço muito a presença de todos vocês e Deus abençoe. Um beijo grande e até a próxima. Tem que ter azeite na congregação onde tem poder, tem renovo, tem glória, acabou de chegar, o dono da vitória tem que ter poder e unção. Tem que ter azeite na congregação onde tem poder, tem renovo, tem glória, acabou de chegar. e até a próxima.